Música 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 Estava parada no balcão Tenia esse luta guapulero Tenia em sua cabeça um sombrero Com flores que do campo recogiu Tenia sua sonrisa mais profunda que a brisa De verão Entramos a seu viejo apartamento Dejou conhecer toda sua história E antes que incendiara minha memória Su intimidade me deixa penetrar E antes que incendiara minha memória Tenia sua sonrisa mais profunda que a brisa De verão E antes que incendiara minha memória Saca-me de este bairro de escoria E antes que incendiara minha memória E antes que incendiara minha memória Outra vez Música 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 Estaba paradito en el balcón Música Lloraba por su trágico destierro Música 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 O dia em que o oceano cruzou Já nada te ata, nena Sei que busca a areia É outra parte E levante contigo a sua aventura Sácame de este baile de historia E levante contigo a sua aventura Sácame de este baile de historia No deixare que tu te arrepienta E quando chegue o dia E clorare que seja o dia Sácame de este baile de historia Sácame de este baile de historia Grazie 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 Grazie